Ele toma mensalmente e é gostoso desse tablete Vai ser só felicidade e proteção para o seu pet É um e pronto, isso é fato Acabou para os vermes sarnas, as pulgas, os carrapatos É um e pronto É um e pronto Ele toma mensalmente e é gostoso desse tablete Vai ser só felicidade e proteção para o seu pet É um e pronto Isso é o fato Acabou para os vermes sarnas, as pulgas, os carrapatos É um e pronto Isso é o fato Acabou para os vermes sarnas, as pulgas, os carrapatos